Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de vlog, um vlog mais descontraído, contando um passeio que eu fiz no centro da cidade para conhecer uma livraria nova, que inaugurou no começo desse ano, mesmo com a pandemia, a Mega Fauna foi inaugurada lá no edifício Copan e é sobre essa visita e os livros que eu comprei nessa livraria, que eu flertei nessa livraria, que eu quero contar para vocês mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo então foi essa visita que me impressionou bastante numa época onde as livrarias parece que estão encolhendo que a ida dos clientes a essas livrarias, que normalmente ficam em shoppings, tem diminuído que a pandemia acabou influenciando tudo isso, a gente encontra um cenário completamente diferente na Mega Fauna que de uma forma muito inteligente, na minha opinião, escolheu aquele local uma ali das várias galerias, várias lojas que existem no térreo do edifício Copan ali pertinho da Praça da República acho que antes de falar da própria livraria, é interessante falar um pouquinho do Copan e dessa boa escolha de local para abrir essa livraria o Copan, gente, é um edifício tombado, olha só, é um projeto do Oscar Niemeyer ele não terminou o projeto que suscita muitas vezes a discussão se realmente ele é o responsável por esse projeto mas sim ele é, foi um outro arquiteto que terminou a obra, mas o projeto é dele aquele formato em S que acabou com a sua linha curva, aproveitando melhor o espaço e permitindo que o edifício tivesse nada mais nada menos do que 1160 apartamentos que variam desde apartamentos mais sofisticados e espaçosos com mais de 200 metros quadrados até kitnets qual é a ideia? a inclusão, a diversidade que diferentes classes sociais, idades, estilos de vida pudessem conviver no mesmo edifício vizinhos, né? nessa organização bem interessante que é extremamente propícia para uma livraria como a Megafauna que tem uma proposta muito semelhante de inclusão de permitir que os autores mais diversos que todos os gêneros que todos os estilos que todas as raças que todos estejam ali representados por uma literatura de qualidade que você não encontra em qualquer livraria né? então se você está em busca de um livro especial se você, enfim é ali que você vai encontrar né? se um autor um pouco mais raro biografias você vai encontrar livros de museus que você só encontraria no próprio museu muito provavelmente ali na Megafauna você encontra quadrinhos os mais inusitados enfim eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês os livros que eu comprei que o meu namorado comprou também vou pegar os dele aqui para vocês conhecerem um pouquinho só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando então não é exatamente aquele best-seller do New York Times que você vai encontrar lá você vai encontrar uma diversidade de títulos e gêneros que você não encontra lá na livraria do best-seller né? é mais ou menos isso ó, para vocês terem uma ideia eu adquiri esse livro aqui do Guy de Maupassant que é um contista de mão cheia né? o conto no seu estilo clássico né? uma aventura parisiense e outros contos de amor eu fui seduzida por esse título eu que há algum tempo já estava procurando os contos do Guy de Maupassant eu adorei já comprei estou super feliz de ter adquirido um outro livro foi esse aqui do Julian Fuchs ele que é aqui de São Paulo fez lá o seu doutorado na USP ele escreveu sobre romance história de uma ideia o que ele fez aqui né? é um ensaio meio que fruto da tese de doutorado dele onde ele vai fazer uma revisão crítica do romance nesses últimos quatro séculos e usar pra isso os romances escritos por grandes autores e vai fazer uma comparação pra que a gente entenda esse estilo que é tão importante pra gente né? mostrar também aí a decadência que ele apresentou no século XX mas esse renascimento que a gente está testemunhando agora esse livro é simplesmente fundamental pra mim que sou escritora e que preciso entender um pouco mais sobre o romance né? essa ideia do romance como colocá-lo em prática de uma forma que né? fique boa olha só esse que interessante como ler os russos esse aqui esse é do meu namorado mas ele disse que vai deixar aqui comigo por enquanto ele também é de um paulistano se não me engano do Irineu Franco Perpétuo paulista aqui que escreveu como ler os russos então ele vai fazer uma abordagem dos grandes autores russos né? né? de Putin Dostoyevsky Tostoy Tchekov mas também vem pra os autores mais contemporâneos e vai explicar aqui como a gente tem que entender cada um desses autores que traços interessantes que características os destaques é uma interpretação da história é entendendo esse prazer da leitura dos russos olha que interessante e aí eu quero casar com os próximos russos que a gente vai ler aqui no canal essa é a ideia né? ter uma informação a mais aqui pra vocês né? eu tava dizendo que lá também você encontra quadrinhos dos mais inusitados olha esse que interessante é sobre o Kardec o Allan Kardec mesmo o fundador do espiritismo é um quadrinhos são quadrinhos contando a história do Kardec eu achei super bonito os desenhos são lindos e é uma história que eu gosto então olha só as compras né? fui as compras e comprei um monte de coisa esse aqui também é ideia do meu namorado que comprou algumas coisas relacionadas vamos ao Andrew Salomon que é o autor do Demônio do Meio Dia que fala sobre a depressão então aqui um crime da solidão fala sobre a solidão e sobre o suicídio as reflexões sobre o suicídio e esse pequeno livro aqui Longe da Árvore vai falar da educação de filhos que tem assim peculiaridades né? questões bem heterogêneas são abordadas aqui como a surdez a genialidade musical autismo gravidez por estupro esquizofrenia e assim vai ele quer montar esse mosaico ele faz isso na verdade dessa experiência de criar filhos não ajustados às definições usuais de normalidade olha que interessante esse aqui o Paulo vai levar com ele ele vai deixa eu pegar mais alguma coisinha aqui esses são dele mas eu queria só ilustrar pra vocês que tipo de literatura vocês encontram na megafauna olha que interessante esse aqui a vida das plantas uma metafísica da mistura o Paulo começou a folhear e falou nossa olha esse livro aqui esse aqui que livraria que você encontraria esse livro se não na megafauna então pra vocês que moram aqui em São Paulo ou estão visitando a cidade eu super indico uma visita a essa livraria pra vocês terem contato com essas obras né nem que vocês ah não mas livraria se eu comprar pela internet os livros chegam mais rápido mais isso mais aquilo sei lá mais rápido não que quando você compra na livraria você já pega né mas eles ficam mais baratos né a internet tem essa vantagem só que ali é uma vitrine de tudo isso e você pode manusear ler sentar numa das mesinhas e ler um pouco do livro ver se você realmente tá interessado naquele assunto e mais eles tem um café super charmoso que a gente não teve oportunidade de comer nada tinha uma bela fila de espera ali pro café um café que eu achei só de observar super bem pensado que tem taças de vinho por exemplo eu acho interessante porque no Brasil é super difícil a gente encontrar um lugar que você peça só uma taça de vinho né geralmente você tem que ir num restaurante pedir a garrafa né ali não você pode tomar o seu rosê geladinho à tarde comer alguma coisa e ficar conversando com os amigos enquanto você escolhe livros de qualidade um outro exemplo de livro que esse foi mais um que o meu namorado escolheu é o glossário de geografia humana e economia olha que diversidade de títulos que você encontra no mesmo local e todos de extrema qualidade assim a escolha desses livros me surpreendeu bastante um lugar que eu super recomendo pra que a gente tenha contato com esses autores né e eu percebi ali que os clientes são esses clientes ecléticos que buscam essa qualidade que buscam essa diversificação essa leitura inclusiva e ali você vai encontrar né você não vai encontrar o best seller do New York Times provavelmente ou vai né em não ficção esses todos são autores de best sellers de não ficção enfim é um lugar muito interessante pra você visitar pra ter contato com essas obras e pra ficar num ambiente super legal super transado super inclusivo como Copan é né ali o térreo do Copan foi um lugar assim genial que eu super é curti ficar conhecer esses livros o ambiente eu quero voltar mais vezes e é isso então é um vídeo diferente é um vlog de sugestão de visitar uma livraria inusitada mega fauna é isso eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo é um vídeo e aí eu fico por aqui e aí eu fico por aqui eu fico por aqui